Olá gente, eu recebi a minha caixa Demilus Campanha 16, a minha caixa super esperada e ela veio com o brinde do programa Fidelidade, que são as panelas. Neste ciclo 16 veio uma caçarola, essa daqui, veio também uma leiteira, a leiteira não tem tampa, apenas a caçarola que tem tampa, tampa de vidro. E também veio uma colher de arroz, essa daqui, eu amei, amei, estou apaixonada por essas panelas, estão lindas, olha como elas são lindas demais. Gente, eu esperei muito e graças a Deus chegou, tudo ok, certinho, eu gostei muito, não me decepcionei, não. Tá maravilhosa mesmo, lindas demais essas panelas. E também veio a minha caixa, aqui é a nota fiscal, junto com o boleto, e aqui é a minha caixa. Eu não pedi muita coisa, pedi só para algumas coisas que os clientes tinham anotado. Ó, eu peguei essa cueca Box Vick, tamanho ME, é para cliente. Ó, aí a azul também, azul petróleo, tamanho M. Uma preta também, não, a preta, azul, falta vermelha. Falta vermelha, ó, tem a azul, azul clean também, essa daqui. E falta a vermelha, cadê a vermelha? Ó, tá aqui. E a bordô, a cor dela, cor 24, bordô, tamanho M. E também veio esse pijama. Esse pijama aqui, gente, é esse que eu vou mostrar para vocês agora. Deixa eu... Deixa eu mostrar para vocês. Essa daqui, ó, é esse pijama aqui. Ó, veio aqui. Ó, a camisa é finza, o shorts é verde com azul e preto. E o modelo é esse daqui, ó. Ah, aí veio duas revistas, veio essa e mais essa. Acho que é por conta do Natal que eles mandaram duas revistas, né? Para nos ajudar. Então, comprei também aqui esse Super Up Intenção. Também para cliente. Uma anágua, anágua Chantal. Essa aqui é a cor 55, bege rosado, tamanho GR. Também peguei esse sutiã espumado, gradisca, marinho, número 40. Também é para cliente. Esse aqui também é para cliente. Ela pediu um conjunto. Esse aqui é o fio dental. E o sutiã foi o que eu mostrei agora há pouco. Aqui, ó. Fio dental... Novo idilio, na cor açaí. E o sutiã Super Up Intenção Açaí. Que é o conjunto, o conjuntinho. E também pedi... Esse aqui foi de uma cliente que estava na folha de oferta. Lá na folha de oferta, estava lá mostrando a cor azul. Mas como não tinha cor disponível... É, como se fala? Eles mandaram a cor disponível. Aí a cor que veio foi a cor bege. E também tem essa box KID Ultra Leve, tamanho B. Também de cliente. E as únicas coisas que eu pedi que não é para cliente por enquanto... São essas bermudas modeladoras. Que é do Acrescentar. Essas duas eu coloquei... Para estar concorrendo a brindes lá na reunião da Demilus. Esse é o Acrescentar da Demilus. E veio também aqui a folha de pedido. Essa aqui é a folha de pedido. Aí vem falando do CRL. Tem também falando aqui da promoção e indicação. Você indicando alguém, você pode ganhar algum desses brindes aqui. Eu indiquei uma pessoa e vou ganhar um hobby. Esse hobby aqui do meio. Aí esse brinde chega na terceira... Na minha caixa. Do terceiro pedido da pessoa que eu indiquei. Por exemplo, a pessoa que eu indiquei está na terceira caixa que ela envia. É a terceira caixa. Aí assim que ela terminar de pagar a terceira caixa dela... Aí vem o hobby na minha caixa. Como brinde. E essa aqui é a panela. As panelas que vieram. Eu mandei três pedidos sem falha. E ganhei a caçarola de 16 centímetros. E... Não foi essa. Me engano, gente. Deixa eu ver aqui. Essa aqui é a que vem no ciclo... Na campanha de 16... Não sei não. Na campanha de janeiro. A que eu pedi foi... Veio com a caçarola. E com a leiteira. Veio com a caçarola assim. E a leiteira. E uma colher de arroz. Que são essas daqui. Que eu mostrei para vocês no começo do vídeo. Enfim. Aí tem também falando aqui... Do programa de fidelidade. Promoção uma de graça. Atacadinho. Mostruário inicial. Auxiliares de vendas. Promoção mostruário. E também o programa escalada do lucro. E aqui é a parte do... Folha de pedido para você estar anotando seus pedidos. E foi isso que veio na minha caixa. Eu estou muito, muito contente com o meu brinde. E quero pedir uma coisa para vocês. Se vocês ainda não se inscreveram no meu canal. Se inscreve aí. Para você ficar por dentro de todas as novidades e promoções que tem na Demilus. Deixa aquele like. Compartilha. E até a próxima. Até o próximo vídeo. E tchau, tchau. E tchau.